Criada no polo moveleiro de Bento Gonçalves em 1985, a partir de uma única marca, a Unicasa expandiu seu portfólio ao longo das últimas décadas, para atender as diversidades do mercado brasileiro. Hoje, as marcas Delano, Favorita, New, Casa Brasileira e os canais corporativo e de exportação refletem as diferentes aspirações desse consumidor, que tem o desejo de morar bem, de ter o seu espaço. É isso que a Unicasa entrega através de quatro marcas com identidades distintas. A Delano é a marca dos consumidores que respiram moda e arquitetura. E o diálogo entre essas disciplinas começa na comunicação, com modelos internacionais reforçando a imagem de marca, que transcende para o produto por meio de parcerias com estilistas e grifes consagradas, traduzindo o conceito de vestir a casa. Criada em 1985, a Delano pode ser encontrada no Brasil e no exterior, em revendas exclusivas e em lojas de fábrica criadas e administradas pela Unicasa, para servir como laboratório de inovação e experiências comerciais em São Paulo e Manaus. A Favorita é a opção dos consumidores que apostam em espaços com muita personalidade e conforto. O estilo de vida é o principal ponto de apoio da comunicação e traduz o conceito de versatilidade da marca. Lançada em 2003, Favorita é encontrada em revendas exclusivas no Brasil e também no exterior. A New é a marca de quem procura a solução perfeita para curtir cada espaço. Tem espírito jovem, é moderna, divertida e acessível. Aproveitando cada cantinho da casa e tornando os ambientes ainda mais especiais, aposta na comunicação de massa em TV e grandes promoções para conquistar ainda mais seu público. Criada em 2008, a New pode ser encontrada em todo o Brasil em lojas exclusivas e multimarcas. A Casa Brasileira é a escolha dos consumidores que querem aproveitar a multiplicidade da cultura nacional e usá-la para mobiliar e decorar o seu lar. O que diferencia as linhas da Casa Brasileira é absorver as diferentes expressões estéticas do país e devolver na forma de padrões, revestimentos e ideias flexíveis que se adaptam aos vários gostos e regiões do Brasil. A Casa Brasileira é uma marca jovem e suas primeiras lojas exclusivas entraram em operação em 2013. E as marcas Delano, Favorita, New e Casa Brasileira, por meio da Unicasa Corporate, atuam no mercado corporativo, desenvolvendo soluções personalizadas de imobiliário para uma variada linha de empreendimentos, como escritórios, hotéis e construtoras. Com alto padrão de qualidade de produtos, a Unicasa Corporate oferece projetos exclusivos e assistência técnica especializada. Expandindo permanentemente a sua atuação no mercado externo, a Unicasa possui canais de exportação na América do Sul, América Central, África e Ásia, através de mais de 20 showrooms. A casa da Unicasa também é única. Tudo acontece nos mais de 50 mil metros quadrados do parque industrial, em uma combinação de talento humano e alta tecnologia. A fábrica conta com uma exclusiva linha de produção Just-in-Time, totalmente automatizada e personalizada para suas diferentes linhas de produtos. A linha de pintura de lacas, com tecnologia automotiva e importada, um dos principais investimentos da empresa nos últimos anos, destaca-se entre os processos automatizados de ponta. Além de agilizar a entrega, garante uniformidade e qualidade aos móveis com acabamento em laca, percebidos do início ao fim do seu processo de produção. E os quase mil colaboradores da Unicasa dão vida aos projetos com dedicação, ideias inovadoras e apoio à relação entre lojas e clientes, garantindo um toque humano ao avançado processo fabril. A Unicasa é uma empresa aberta ao consumidor e o mercado. Essa característica guia sua ação no presente e seus planos para o futuro. A abertura de capital em 2012, no segmento de novo mercado da BMF Bovespa, o mais alto e exigente nível de governança corporativa, comprovou seus princípios e sua capacidade de gestão. A aposta para os próximos anos é aprimorar ainda mais essa combinação de processos industriais avançados e marcas fortes conectadas com o mercado. Uma combinação que é pura Unicasa.